A UTI Aérea Bimotor decolou às 8h40 da manhã de Manicoré com os irmãos e pousou uma hora depois no aeroporto de Manaus. Uma equipe médica acompanhou a viagem. Em solo, os meninos foram transportados ao Hospital da Criança em Manaus. O mais velho está com uma melhor situação clínica, o mais novo, até por causa de feridas e tal, ele está um pouquinho mais debilitado, mas o estado geral muito bom. A partir de agora, os irmãos recebem atendimento neste Hospital e Pronto Socorro da Criança na Zona Oeste de Manaus. O Ministério Público exigiu a transferência de Manicoré para a capital. O MP alegou que o município não tem UTI e pediatras para atendimento. Glauco e Gleisson, de 6 e 8 anos, ficaram 25 dias desaparecidos, depois que entraram em uma mata para caçar passarinhos e se perderam. E mandado por Deus, o meu compadre conseguiu uma vitória maravilhosa. E meu, graças a Deus, que Deus é bom, carinhoso, me deu essa esperança de vida. Meus filhos estão nas minhas mãos e na mão de Deus. Os irmãos, que se alimentaram apenas com água da chuva, foram encontrados por um cortador de madeira, a 35 quilômetros do local onde foram vistos pela última vez. Durante as buscas, um dos voluntários chegou a ser detido por suspeita de sequestro, mas logo foi liberado. Quando os meninos chegaram de barco em Manicoré, a população comemorou. Agora, os médicos trabalham para manter as crianças saudáveis com uma dieta reforçada. Música 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 Música